É fuga na dona de casa, vou atrás das putas, quero cair surrada Que hoje é dia de balada, com minhas voltas de graça, então É fuga na dona de casa, vou atrás das putas, quero cair surrada Que hoje é dia de balada, com minhas voltas de graça, então É fuga na dona de casa, tá ligado? Meu coração tá partido, então isso quer dizer que eu posso ter duas namoradas Pra você foi tchau, pra sua amiga é pau Pra você foi tchau, pra sua amiga é pau Pra você foi tchau Pra você foi tchau